É, o pessoal é muito rápido aqui, olha. Cadê o pessoal tá rindo aqui, as meninas do aparelho? Vocês tudo de aparelho, tudo tá na moda agora botar aparelho, é? Verde, cor da sazon, ali é o que? Azul, ali é cor de carne. Esse aqui, que cor é essa? Nordeste, alho, aquela ali, carnes, carnes ou massa? Tô vendo carne ali, ah, mas tá todo mundo. Massas e tudo é de quê? Limão aqui, né? Então tá de limão, ele tá de limão e a gente ainda não saiu o rec, ninguém pode pegar nesse olho, vou bater só nesse, tá, Bira? Entrega da promoção sazon de todos os meses, que você já sabe, nesse mês de agosto a gente trouxe aí a promoção sazon, em homenagem ao Dia dos Pais e em homenagem também aos Jogos Olímpicos, né? E a gente tá aqui com todos os três prêmios, primeiro lugar micro-ondas, segundo lugar um kit de ferramenta e o terceiro lugar aquela super sexta sazon que você já conhece, Bira, mais um mês, né? Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus, né, Márcia? Durante o ano todo, o Sazon prestigiando os seus ouvintes, as pessoas que assistem o seu programa, dando premiação e esse mês vai continuar a promoção. Vai ter uma promoção nova aí também, que acho que já tá saindo na mídia nacional, que depois a gente vai conversar melhor também, onde as pessoas vão poder participar de duas campanhas, tanto aqui no programa, como também uma campanha nacional também que tá sendo divulgada, quando chegar o material a gente vai tá trazendo e que as pessoas continuem apostando, acreditando, a gente já, você já fala muito bem aqui do produto, da qualidade, da aceitação do produto no mercado, o Sazon é um produto extraordinário, pra dano de casa que hoje precisa de algo mais rápido, mais prático e além de tudo, dando prêmios maravilhosos. Esse mês vai ter o fogão e que continue participando. E é simples de participar, né? Basta enviar uma foto com a pessoa preparando uma receita com o Sazon, um prato criativo, uma pessoa de uma forma criativa e já tá participando. Olha só, e você que tá aí do outro lado, viu que eu falei aí durante todo o mês de agosto pra mandar as fotos, você mandou a foto pro celular, pro WhatsApp do Sazon, que é um WhatsApp diferente do nosso. Todas as vezes que eu faço lá o WhatsApp Sazon, que eu faço a campanha do Sazon, a gente sempre fala o número do WhatsApp, que é pra onde você tem que mandar as fotos. Então você que tá aí do outro lado, fica ligado e faz aqui como o Cleuton, não, o Mike, Mike Braga, que é o esposo da Milena, porque teve um ganhador também, que é o terceiro lugar, que é o Cleuton. Que a Milena tá aqui, né Milena? Tudo bem? Tudo bem, ótimo. Quem ganhou foi o Mike, foi seu marido, não pode vir porque tá trabalhando. Foi meu esposo, né? Tá trabalhando. Quem fez aquela comida? Foi você? Foi ele? Na verdade foi ele. Coloca a foto do Mike aí, por favor. Ele que fez a comida, aí eu só quis ajudar ele. Tu ajudou a botar peruca, ajudou a pintar? Ah, essa ornamentação aí. Quem foi que fez isso? Ele é nordestino, esse rapaz, né? Ele é nordestino, é? Ele é nordestino? De onde ele é? Ele é do interior, não, ele não é, ele é do interior da Amazônia mesmo. Ah, ele é do norte? É. Tá bom, agora ele se deixou, foi os filhos, vocês têm filhos? Tenho, tenho uma filha. Foi ela que fez isso com o pai dela? Não, foi eu mesma. Foi tu que fez isso, Milena, eu não acredito. Meu esposo foi. E valeu muito a pena, porque olha só o que ela ganhou. Ganhou o primeiro lugar, ganhou o Micro Ondas, vai levar o Micro Ondas pra casa. O Mike tá trabalhando, tomara que esteja assistindo. Se não estiver assistindo o programa, depois tu pega lá na internet pra poder ver. Ótimo. Tá bom? Ao segundo lugar saiu para o... Juan Nogueira. O Juan Nogueira. Juan Nogueira, que é do Monte das Oliveiras. A Nicélia tá aqui representando o Juan Nogueira, que ganhou o kit ferramenta aí, o Juan, olha. Eu acho engraçado, porque eu acho que é isso que a promoção quer, né, Bira? Fazer com que o Sazon entre nas casas de todo mundo, participe da vida de todo mundo. E olha só como é que faz aqui. Prega sempre todos os temperos Sazon e acaba pregando na parede, né? Fazendo com que todo mundo brinque, todo mundo participe também dos temperos Sazon, né? Basta até registrar, já que você falou que todo mundo tá consumindo esse produto. Esse mês agora que passou, nós chegamos a uma venda recorde de Sazon aqui no Amazonas. Nós chegamos a vender 6 mil caixas de Sazon. Sério? É. Isso significa que o produto tá indo para o mercado... Você sabe que é porque eu falo do Sazon todo dia que vocês vendem esse monte de Sazon, né? Então, assim, o consumidor, ele tá interagindo com esse produto, ele tá indo pro mercado e tá tendo uma grande aceitação. Então, isso é pra registrar como essa marca, ela é forte e quantas pessoas, quando compram o produto, consomem, eles não mudam mais. Eles ficam trabalhando com o Sazon porque sabem que vai ter um produto de qualidade. Então, nesse mês, a Lopes tá vendendo 6 mil caixas de Sazon, a nossa média é em torno de 4 mil, 2 mil caixas a mais. Ei, presta atenção na pessoa, ganha ou chega em primeiro lugar numa marcha olímpica. Fecha aqui, não, Rudi? E a pessoa mulher começa com a careta. Depois do cansaço, né, depois vem a felicidade. É, olha aí, tá vendo essa, Givaldo? Givaldo Lopes. Renovação de contrato ano que vem. Vamos lá, gente, agora eu não posso pegar no Biro, que o Biro tá com o Bucite. Nicélia, a gente acabou de mostrar aí a foto do Juan. A Nicélia tá aqui e ganhou um segundo lugar, que foi o kit ferramentas que tá aqui. A gente já anunciou o terceiro lugar, Nicélia, cadê as meninas? Não vieram, ficaram em casa. É, né? Tá tudo ótimo, então. Vocês que estão aí acompanhando o programa da comunidade, é importante dizer que esse mês tem mais promoção, viu? Agora, o terceiro lugar não pode vir, não pode vir nem a esposa, não pode vir nem ele, mas não pode vir hoje. A gente vai guardar aqui o kit dele, né, que é com produtos Ajinomoto. Não tem só Sazon, além dos 11 temperos Sazon, ainda tem os produtos do Ajinomoto também, né? Coloca a foto aí enquanto o Biro vai falar do kit, por favor. Mas aqui nós temos azeite terrano, nós temos tempero em pasta sabor a mim, Sats, que é um lançamento recente, toda a linha de Sazon. Molho, shoyu, Sats. Nós temos midi refresco, nós temos fit, vono. E tem uma variedade de produtos que é produzido pela indústria Ajinomoto e que, com certeza, durante um mês, ele não vai precisar comprar tempero na casa dele. Para o cara que cozinha realmente, como o Mike aqui, como a Nicélia, foi o Juan que cozinhou, né? Fala no microfone. É mesmo ele. O Juan cozinha mesmo e tudo, só que ele não cozinha é o Robson. E aí a gente está trazendo para você aí, o Cleuto agora vai receber também, que é do terceiro lugar. Estou te ouvindo, fale. Espera que eu vou dizer, eu estou dizendo agora, é Cleuton. Cleuton Thiago, de Cidade Nova 1, que ganhou o kit. E agora ele também vai poder fazer muita comida e vai sobrar aqui só um monte de tempo aí com Sazon, com tempero e Sazon. Cleuton Thiago, Cidade Nova 1, está aí. Esse é o terceiro lugar e claro que a gente vai deixar a cesta dele aqui guardada para o dia que ele puder vir buscar, que a Ingrid vai tentar entrar em contato com ele de novo. Mês que vem a gente não vai noticiar ainda aqui a promoção. A gente vai noticiar depois comigo ali no Balcão. Tu não tem ainda? Como é que a gente vai organizar essa promoção do mês que vem? A promoção vai continuar o envio da foto, a pessoa preparando um prato especial com Sazon e ele vai ganhar, a melhor foto mais criativa vai estar ganhando um lindo fogão. Ah, vai ser o fogão? Vai ser o fogão. Então eu conversei com o André, André disse que tem uma parceria aí e tal, para depois. É, tem uma parceria aí com o supermercado também que a gente vai agregar algo a mais, só que não tem nada. Também nesse mês ainda? Nesse mês, dependendo aí do resultado que a André vai fazer para a gente, talvez vai agregar algo a mais. As meninas aqui já estão comemorando, gente. A outra aqui já está, olha, eu quero ver. Porque elas mandam mesmo, a gente fica ligadinha. Aí o pessoal de casa, eu fico aqui mandando, manda foto, manda foto. O pessoal acha que não vou ganhar não, não sei o quê. Aí as meninas não param de mandar, mandam foto todos os dias e várias, usando a criatividade, cozinhando com os temperos Sazon, mostrando que a comida fica mesmo gostosa, com temperos Sazon, não é isso, Milena? Fica ótimo, sim. Fica boa mesmo a comida? Fica mesmo, fica. Fica um gosto especial, né? Salada, então. Hum, tá aqui a salada. Aproveita esse gancho aí, Márcia, só para as pessoas que estão nos assistindo lá do outro lado, eu fico responsável para receber todas essas mensagens. Muitas pessoas ficam me perguntando como é que faz para participar. Só que é uma forma bem simples, não tem complicação. É só pegar aquele número lá do WhatsApp e faz lá no prato. 9-9-4-8-1-14-19. Perfeitamente, vai lá, prepara um prato, faça uma foto criativa lá e envia. E a gente já vai estar selecionando as fotos, se tiver mais bonita, mais criatividade, vai estar participando no final do mês, sem falar que toda semana a pessoa também já concorre a uma cesta de Sazon. Uma cesta dessa. Eu fico torcendo para ninguém vir buscar para levar a maldade para fazer isso, né, Milena? Pode fazer isso não, né? Não, pode não. Não, gente, mandem as fotos, eu não posso fazer isso, eu não posso ficar com as cestas de vocês, não. Mandem as fotos, tá? Por favor, porque o pessoal aqui fica usando o Sazon para fazer almoço lá na cozinha. Eu não queria dizer não, mas eu vou dizer. Porque a minha boca é uma boca de sacola. Eu vou ver de sacola, irmão, lembra? Obrigada, Bira, por mais esse dia aqui. Mais uma vez, Sazon. Vai caber, né, Bira? Não, tô aqui, já tô mandando os medicamentos. Bira, tá bem assim, ó. Levanta o braço, Bira. Tô levantando. Só para pedir para a Zona de casa, tiver um mercadinho próximo na sua casa, vá lá, compra o Sazon. Se não tiver, peça para ligar para a Lopes lá, 210041... Não olha para mim não, porque eu não sei não, Bira. Me deu um branco aqui. Eu sei, só o WhatsApp. 21294100, e vai lá, tem a nossa atendente, ela vai encaminhar um vendedor da Lopes para esse mercado. Estou te ouvindo. O Sazon tem que estar em todos os pontos de mercado, porque é um produto que tem um valor agregado muito bom para o mercadista. E olha só, gente, tá encerrando com a gente. Maninha, se anima, vai. Vocês estão com fome, não? Ela estava triste, Márcia. E hoje, para finalizar, ela estava triste porque elas pensavam que hoje ia ter prato para elas comerem. Ela já veio de casa sem tomar café, só que hoje ela quebrou a cara, né? Quebraram a cara e eu também quebrei, porque a pessoa também está com fome aqui. Obrigada, Vinicélia, por ter vindo. De nada. Muito obrigada. Obrigada, Milena. Continua participando. Vocês que estão aí acompanhando o programa da comunidade, são 11 horas e 59 minutos. A gente já vai para o horário político. Enquanto isso, eu vou ficar aqui. Manda eu te ensinar para vocês como é que é. Sazon! 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 Sazon!